Eita, meu povo, rolou a maior treta na fazendinha nesta manhã envolvendo o Fernando e o grupão, gente, até a Gisele, que foi mandada pra aquele lugar várias vezes pelo Fernando, tá? Tudo começou com ele falando ali que tava cozinhando porque as meninas do outro grupo disseram que não iam cozinhar pra ninguém porque não são mães e pais deles. Aí, gente, começou um disco e me disse pela casa quando o Gisele vai questionar o Fernando e ele manda ela pra aquele lugar várias vezes. Ela diz que ele é um falso e ele diz que ela tá tomando as dores do Sacha e comprando briga dos outros. Logo em seguida, Zach e Fernanda tomam punição porque descem pra conversar na área dos animais sem gaúcha. Porta pra Raquel Brito dizendo que a punição seria porque citaram o nome de outro programa na fazenda ou porque xingaram as meninas, né? Porque o Fernando xingou as meninas e não pode. Mas nada a ver, gente. A punição não tem nada a ver com xingamento. E eles tão tão perdidos, gente, que achavam que a punição é anunciada assim que o sinal toca. Não, tem que esperar vir um outro sinal pra anunciar qual foi a punição. E logo em seguida foi anunciado que eles vão ficar oito horas sem água quente. Foi confirmado que foi porque Fernanda e Zach desceram pra área dos animais sem a galocha.